Estou curiosa para saber qual é a aceleração de um piloto ou do conjunto avião-piloto ao descolar de um porta-aviões. Para responder à minha curiosidade, fiz algumas pesquisas na internet. Reparem no que eu descobri. Esta aqui é uma fotografia de um Boeing F-A18 Hornet. Tem uma velocidade de descolagem de 260 km por hora. Ou, se quisermos ser mais específicos, 260 km por hora neste sentido, se descolar deste porta-aviões da classe Nimitz. Também pesquisei o comprimento da pista de descolagem, ou melhor, da catapulta, porque estes aviões para descolar não usam apenas os seus próprios propulsores. Eles também são catapultados para adquirirem uma grande aceleração e conseguirem descolar do porta-aviões. O comprimento da pista de descolagem de um porta-aviões da classe Nimitz é aproximadamente 80 m. É daqui desta plataforma que descolam. Quando aterram, fazem-no por aqui. Mas a minha curiosidade prende-se apenas com a descolagem. Para resolvermos isto, temos de calcular a aceleração. A partir daí, também poderemos descobrir quanto tempo demoram a ser catapultados para fora do porta-aviões. Vou colocar todos os dados juntos na imagem. Então, a velocidade de descolagem é 260 km por hora. Vou escrever isso. Essa tem de ser a velocidade final quando o avião sai da pista para poder voar. A velocidade inicial será zero. Mais uma vez, vou partir do pressuposto, que a direção e o sentido do vetor estão implícitos. Um valor positivo significa no sentido da descolagem. Um valor negativo significa no sentido oposto. A velocidade inicial é zero. A velocidade final tem de ser 260 km por hora. Vou converter tudo para metros e segundos. Pelo menos para metros, para poder falar do comprimento da pista em metros. Vamos converter isto para metro por segundo. Parece-me que vai ser um pouco mais fácil de entender se também falarmos da aceleração nessas unidades. Para convertermos isto para segundos, temos... Colocamos as horas no numerador, uma hora. Para cortar esta hora, é igual a 3600 segundos. Vou escrever apenas 3600 s. Depois, se quisermos converter para metros, mil metros, que é igual a 1 km, e este km corta com o km aqui atrás. Quando fazemos este tipo de cálculo, a que se chama análise dimensional, temos que ver se faz sentido. Se percorro 260 km numa hora, é natural que percorra muito menos km no segundo, visto que um segundo é um período de tempo muito menor. Por isso é que estamos a dividir por 3600. Se percorrer um determinado número de km numa hora ou num segundo, o número de metros percorridos nesse intervalo de tempo é muito maior. Por isso é que multiplicamos por mil. Quando multiplicamos isto, as horas cortam. Os quilómetros também. E ficamos com 260 vezes mil, a dividir por 3600 m por segundo. Vou buscar a minha fiável TI-85 e fazer este cálculo. Vou pular aqui. Temos 260 vezes mil. Vezes mil. Dividir por 3600. Dividir por 3600. Vou arredondar para 72, porque este é o número de algarismos significativos que posso assumir. 72 metros por segundo. O que fiz foi converter a velocidade de descolagem, isto é, 72 metros por segundo. Esta tem de ser a velocidade final após acelerar. Vamos tentar descobrir qual deverá ser a aceleração. Vamos assumir que a aceleração é constante, só para simplificar um pouco as coisas e considerar o movimento apenas na direção horizontal. Qual terá de ser a aceleração, então? Pensemos um pouco nisso. O deslocamento total, vou escrever a roxo. O deslocamento na direção horizontal delta x será igual à velocidade média enquanto estamos a acelerar, vezes o tempo, vezes a variação de tempo, o tempo que demoramos a acelerar. Como calculamos a velocidade média? Bem, será a velocidade final mais a velocidade inicial sobre 2. É simplesmente a média entre a velocidade inicial e a velocidade final. E só podemos dizer isto porque temos uma aceleração constante. E como calculamos a variação de tempo? A variação de tempo corresponde ao tempo que demoramos a atingir aquela velocidade, que também podemos ver de outra forma. É a variação de velocidade a dividir pela aceleração. Se quisermos andar 10 m por segundo mais depressa e estivermos a acelerar a 2 m por segundo quadrado, demoraremos 5 segundos. Se quisermos ver isto escrito de forma explícita numa fórmula, sabemos que a aceleração é igual à variação da velocidade sobre a variação de tempo. Se multiplicarmos ambos os lados pela variação do tempo e os dividirmos para a aceleração, vamos fazer isso. Multiplicamos ambos os lados pela variação de tempo e dividimos pela aceleração. Multiplicamos pela variação de tempo e dividimos pela aceleração. E obtemos... Estes cortam. Isto também corta. A variação de tempo é igual à variação de velocidade a dividir por aceleração. Variação de velocidade a dividir por aceleração. Qual é a variação de velocidade? Variação de velocidade. Isto será igual à variação de velocidade a dividir por aceleração. A variação de velocidade é igual à velocidade final menos a velocidade inicial. Tudo isto a dividir pela aceleração. Este Δt pode ser representado assim. Velocidade final menos velocidade inicial. Menos velocidade inicial, tudo sobre aceleração. E ao fazermos esta simples dedução, obtemos um resultado interessante. Se fizermos estes cálculos... Bem, vou tentar fazer uma letra um pouco maior. Tenho estado a reduzir o tamanho da letra. Aqui. O deslocamento pode ser expresso como o produto destas duas coisas. O que isto é engraçado. Esperem, vou escrever. Isto é V, velocidade final, mais velocidade inicial. Vezes velocidade final menos velocidade inicial. Tudo isto sobre... Tudo isto sobre duas vezes a aceleração. A aceleração que assumimos já ser constante. É provável que se lembrem das aulas de matemática e da fórmula A mais B vezes A menos B. Podem rever na lista dos vídeos sobre álgebra como multiplicar dois binômios como estes. Este numerador, vou escrevê-lo a azul, será igual a velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado. Trata-se de uma diferença de quadrados. Podemos decompô-la na soma dos dois termos vezes a diferença entre os dois termos. Ao multiplicarmos estes dois termos, obtemos isto. Sobre duas vezes a aceleração. Duas vezes a aceleração. Isto é engraçado porque conseguimos deduzir uma fórmula que envolve o deslocamento, a velocidade final, a velocidade inicial e a aceleração. E conhecemos todos estes valores, exceto a aceleração. Reparem, sabemos que o deslocamento é 80 metros. Sabemos que isto é 80 metros. Também sabemos que a velocidade final, antes de a elevarmos ao quadrado, a velocidade final é 72 metros por segundo. 72 metros por segundo. E sabemos ainda que a velocidade inicial é 0 metros por segundo. Então podemos usar toda esta informação para calcular a aceleração. É possível que vejam esta fórmula para o deslocamento, por vezes também chamada de distância, se tratado da versão escalar. Na verdade, esta é a versão escalar. Só temos em conta o módulo. Neste vídeo estamos a analisar o movimento apenas numa dimensão. Mas tanto pode aparecer escrita assim como multiplicando ambos os lados por dois A. E fica algo deste género. Duas vezes o modo de aceleração, vezes o deslocamento, que neste caso é a mesma distância. É igual a velocidade final, o módulo da velocidade final ao quadrado. Estamos a assumir que isto é unidimensional. Velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado. Ou por vezes, em alguns manuais, aparece 2AD é igual a VF ao quadrado menos VI ao quadrado. Parece uma coisa super misteriosa, mas não é. Basicamente, duzei esta fórmula a partir do deslocamento. Ou se quiser, em distância, se pensarmos apenas na versão escalar. O deslocamento é igual a velocidade média vezes variação de tempo. Até agora, ainda só arranjámos uma fórmula de que vamos precisar e que não é muito habitual nas aulas de física. Mas vamos usá-la para calcular a aceleração experimentada por um piloto na descolagem de um porta-aviões da classe Nimitz. Temos duas vezes a aceleração, vezes o deslocamento na horizontal, que é 80 metros. Vezes 80 metros. Será igual a velocidade final ao quadrado. Qual é a velocidade final? 72 metros por segundo. 72 metros por segundo ao quadrado menos a velocidade inicial. A velocidade inicial nesta situação é zero. Portanto, fica menos zero ao quadrado, que é o mesmo que zero. Nem é preciso escrever. Para calcular a aceleração. Para calcular a aceleração, dividimos. Isto é o mesmo que 160 metros. Vamos dividir ambos os lados por 2 vezes 80. Fica a aceleração é igual a... É igual a 72 metros por segundo ao quadrado. Sobre 2 vezes 80. Sobre 2 vezes 80. E o resultado é... Vou escrever tudo com uma só cor. 72 a dividir por 160 vezes... No numerador temos metro ao quadrado sobre segundo quadrado. Metro ao quadrado sobre segundo quadrado. E vamos dividir por metro. Vou fazer isto à azul. Vezes 1 sobre metro. Porque temos metro no denominador. O resultado será metro quadrado a dividir por metro. Isto corta. E ficamos com metro por segundo quadrado. O que é bom. Porque é precisamente a unidade da aceleração. Vou usar a calculadora para calcular esta aceleração. Temos de calcular... Desculpa. Isto é 72 ao quadrado. Vou escrever isso. Isto é 72 ao quadrado. Não podemos esquecermos desta parte aqui. 72 ao quadrado a dividir por 160. Temos... Podemos usar o número que já tínhamos calculado aqui. Vamos elevar isto ao quadrado e dividir por 160. A dividir por 160. Se considerarmos dois algarismos significativos à aceleração, a aceleração será 33 metros por segundo quadrado. 33 metros por segundo quadrado. E para terem uma ideia desta aceleração, se estivéssemos em queda livre na Terra, sofreríamos a aceleração da força da gravidade. G à aceleração seria igual a 9,8 metros por segundo quadrado. Esta aceleração é três vezes superior à exercida pela força da gravidade se assaltássemos de um penhasco. Podemos ver isto por outra perspectiva. A força... Ainda não falámos muito em força. Hávemos de aprofundar mais esse tema. Este piloto suportaria mais que três vezes a força da gravidade, a que corresponderia a uma aceleração mais do que 3G. 3G seria, sensivelmente, 30 metros por segundo quadrado. Isto é mais que isso. Vou tentar exemplificar o que o piloto sentiria. Imaginem que isto é a cadeira. Uma daquelas cadeiras de piloto e ele está sentado na cadeira. Vou dar o meu melhor para desenhá-lo sentado na cadeira. Cá está ele, sentado na cadeira, a pilotar o avião. Cá está o piloto. A força que sente-se quando o avião acelera para a frente, a 33 metros por segundo quadrado, é muito semelhante a estar deitado à superfície da Terra, mas com o triplo do peso, ou mais do triplo. Imaginem que o piloto estava deitado assim, ou vocês, imaginem que isto são vocês, estes são os vossos pés, e esta é a vossa cara, as vossas mãos, vou desenhar as mãos, e vocês tinham mais duas pessoas empilhadas sobre vocês. Seria mais ou menos isto que o piloto sentiria sensivelmente, só para vos dar uma ideia. Um pouco mais de duas pessoas. Esta sensação de estar esmagado contra o chão, ou, no avião a acelerar, contra as costas da cadeira. O seu corpo sentir-se-ia três vezes mais pesado do que se estivesse deitado na praia, por exemplo. É uma ideia muito interessante, pelo menos para mim. Outra pergunta que podemos fazer é, quanto tempo demorará a descolar do porta-aviões? Se acelerar a 33 metros por segundo quadrado. Se acelerar a 33 metros por segundo quadrado, quanto tempo demorará a chegar de zero a 72 metros por segundo? Após um segundo, irá a 33 metros por segundo. Após dois segundos, irá a 66 metros por segundo. Portanto, precisará de pouco mais de dois segundos. Pouco mais de dois segundos. Mas podemos calcular com precisão. Se dividirmos 72 metros por segundo por 33, demorará sensivelmente 2,18 segundos a ser catapultado do porta-aviões. Onde espera a 34, e algunsfenos da 3,18 segundos a ser catapultado do porta-aviões. E após anotar canais. Vai insistir, vai ser catapultado do porta-aviões. Onde está... Então, vai ser catapultado do portamento. Até mais do portamento. Está..." E tem o distinto.